Concurseiriano e concurseiriano do meu Brasil Voltamos novamente com a nossa aula 2 da lei orgânica do município de Cruz das Almas Galera que gosta da guerra de espada em Cruz das Almas Vamos fazer a guerra agora nos estudos, beleza? Show de bola Então a gente vai dar continuidade Só um recadinho aqui que eu quero passar bem rapidinho Não esquece de dar o like positivo aqui, tá? Deixe o like, deixe a sua curtida aqui Deixe o seu comentário para ajudar também no engajamento do vídeo, beleza? E se inscreve no canal porque quando você se inscreve Você recebe as notificações quando a gente posta uma aula nova, beleza? Então a sede... a sede, ó Então aqui o material de apoio Você tem aqui, ó, 60 questões do Estatuto do Servidor Esse aqui inclusive é um material que você vai adquirir Vou colocar até grandão aí para você ver São 60 questões comentadas, tá? Tudo certinho, tudo organizado A gente se baseou aqui na banca IAN, tá? A gente se baseou aqui as questões de acordo com a banca IAN Tem 50 questões... aqui são 60 questões, tá? Tem 50 questões da lei orgânica também Você pode adquirir os dois separadamente, né? Com o valor individual Ou ele no combo com o valor bem menor Que se você estivesse comprando eles individualmente, beleza? Então 60 questões aqui do Estatuto do Servidor E 50 questões da lei orgânica, tá? Então esse aqui inclusive é o material que você vai adquirir Se você realizar a compra Esse aqui já é o material, né? Que você adquire, beleza? Tem também, ó, 50 questões do conhecimento específico de assistente administrativo O que é que a nossa empresa faz aqui? Vou dar uma olhada aqui no seu edital, ó Aqui no seu edital, se você estiver fazendo para nível médio Você tem que estudar isso aqui, ó A lei orgânica, né? Do município, que é essa que a gente vai dar aula agora O Estatuto do Servidor, que é a parte de legislação municipal Se você estiver fazendo para nível médio Você tem que estudar a língua portuguesa, né? De acordo com esses cargos aqui, ó De acordo com esses cargos Então, por exemplo, assistente administrativo Tá aqui Você só tem português Que é o material que a gente já tem aqui, ó Aí meu celular toca Você já tem Você já tem aqui, ó 50 questões de português Tá vendo? Para o cargo de assistente administrativo O link tá aqui na descrição desse material, tá? Então, o que é que você tem aqui, ó Você tem língua portuguesa A legislação municipal Deixa eu colocar aqui no silencioso Senão eu não vou conseguir trabalhar Então, você tem Para esses cargos aqui, ó Para nível médio Você tem língua portuguesa A parte de legislação municipal Que é a lei orgânica E o estatuto E a parte de conhecimento específico do cargo Então, a gente tem Praticamente Todos esses materiais Português, raciocínio, lógica, informática Tudo que você precisar A gente fornece para você Quais são nossos materiais? São questões comentadas E a parte específica Você pode solicitar Pô, Thiago Eu estou fazendo aqui Para agente comunitário Gostaria de 50 questões Para eu poder treinar Aí a gente vai lá Nas provas anteriores da banca Pega essas questões Elabora de acordo com o De acordo com a banca, né? De acordo com as provas anteriores Que a banca já fez Elabora 50 questões Claro que nem todas as questões São da banca, né? Nem todas as questões São de provas anteriores Tem questões que a gente Vai fabricar Mas como a gente Já está tão acostumado, né? A gente já tem questões Já aqui De provas da IAM Já tem muitas questões Da IBAM Então a gente já sabe Qual é o estilo De cada banca Tá? Então você tem aí Essa possibilidade De solicitar Suas questões Porque o estudo Por questões É comprovado É o melhor método Que existe Você pode ler lei seca Você pode assistir aula Mas quando você faz questões Você acaba adquirindo Uma coisa É Um conhecimento diferente Né? Porque você está ali No campo de batalha Às vezes ela vai colocar Uma palavrinha Que modifica Às vezes ela vai colocar Uma coisa que parece Mas não é Entendeu? Então quando você treina Por questões Você acaba adquirindo Mais conhecimento Você acaba Se preparando melhor Do que uma pessoa Que só estuda Pela lei seca Ou só estuda Pelas aulas Não estou dizendo Com isso Que não é para você Assistir aula E nem para você Ler lei seca Pelo amor de Deus Estou dizendo Que esse método Ele é um método De estudo Muito eficaz Claro que você Vai potencializar Ainda mais Se você estiver Fazendo o estudo Da lei seca Assistindo as videoaulas E fazendo os exercícios Aí você potencializa mais Aqui é uma questão Mais que às vezes O nosso tempo é escasso Então às vezes Você tem um pouco Menos de tempo Para estudar Então as questões Já vão dar Uma adiantada Muito no assunto Mas é essencial Você fazer A sua metodologia Você escolhe A sua metodologia E aí a gente Te libera aqui As questões Se você quiser Pô Tiago Gostaria de 50 questões Do conhecimento específico De tal cargo Aí o meu link O meu whatsapp Vai ficar aqui O link do meu whatsapp Vai ficar aqui Embaixo na descrição Entra em contato Com a nossa equipe E a gente manda Para você A gente fala 50 questões Vai ficar x A gente te entrega Em tal data Tá Então a gente Tem essa metodologia É a única empresa Na internet Que você vai Vai ver Porque de repente Quando você compra Você já compra Tudo pronto Você já compra Tudo incluído E às vezes Não Às vezes a pessoa Só quer 50 questões Do conhecimento específico Ela não quer Das outras matérias Né Então pô Tiago Eu quero só português E conhecimento específico Quero só legislação E acabou Entendeu Aqui você faz seu combo Você fabrica seu combo Beleza Então aqui no link Da descrição Você tem O material completo Para assistente administrativo Então são todas as matérias Tem um combo Da parte de legislação municipal Que é o estatuto E a lei orgânica E você pode ainda solicitar Através do meu whatsapp Que vai ficar aqui no link Beleza Então Sem mais delongas Vamos dar continuidade Aqui a nossa aula Tá Vamos dar continuidade Aonde a gente Parou aqui Beleza Então Aqui É o seguinte Aqui a gente vai falar Do artigo 9 O artigo 9 Ele vai dizer o que Aqui pra gente A sede do município Dá-lhe o nome E tem categoria De cidade Isso aqui Na hora da prova Complica muito O município Ele é o todo Aqui ele não colocou Mas o município É o todo O município De Cruz das Almas É tudo Vai incluir A área urbana E a área rural Vai incluir tudo A cidade Onde é a cidade De Cruz das Almas Porque município E cidade É outra coisa Município e cidade São coisas diferentes Não é tudo igual O município É uma divisão Territorial O município É um ente federativo Ele é criado Por lei Então o município É diferente de cidade Mas onde é a cidade De Cruz das Almas Geralmente a gente Fala que a cidade É onde fica a sede Então ele está dizendo ali A sede do município Dá-lhe o nome E tem categoria De cidade Então a sede É onde fica a prefeitura Geralmente é onde Fica a prefeitura É a sede do município Né É a sede do município Então o município É Cruz das Almas A cidade também É Cruz das Almas O nome da cidade É o mesmo nome Do município Beleza E a sede Fica geralmente ali Onde fica a prefeitura Aquele bairro ali Ele é considerado Uma cidade Ele é Ali é o marco central Da parte Administrativa da cidade Então quando você fala assim Pô eu vou pra Salvador Ou a cidade de Salvador Não Você vai pro município De Salvador A cidade de Salvador Fica onde fica a prefeitura Ali é a sede do município E todo mundo pensa Que cidade e município É a mesma coisa Né E não é Então pra você entender melhor Por exemplo Se você estiver no bairro Distante da prefeitura Você não está Na 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 cidade Você está no município Mas não na cidade A cidade Eu vou te dar um exemplo Bem simples Que a gente usa muito Às vezes a gente está No Sei lá Em Salvador Não sei se vocês conhecem Salvador Aí É Você fala assim Poxa eu vou na cidade A cidade é o que? É o centro É onde fica concentrado Né A maior parte das coisas Né Eu só estou te dando exemplo Pra você entender Porque a prefeitura Ela está ali É a sede do município Você precisa entender o seguinte Na hora da prova Você tem que entender Que o município E a cidade Ela tem o mesmo nome E a sede Ela fica a próxima prefeitura Pronto Ponto Beleza Porque a banca Ela vai Fazer uma jogada aí Nessas palavras Beleza Então show de bola Então a sede do município Dá-lhe o nome E tem categoria de cidade Então a sede onde fica a prefeitura ali Tem categoria de cidade Não é que seja uma cidade Mas ali naquela região Tem uma categoria de cidade Beleza Constituem bairros As porções contínuas E contíguas Do território da sede Com denominação própria Representando meras divisões geográficas Destas Então aqui Constituem bairros Ele está falando aqui Porções contínuas E contíguas Ou seja Não tem Não tem Lá nos bairros Não tem tipo assim Divisas Você está na divisa Do bairro de tal lugar Para o bairro de tal lugar Não existe divisa É tudo contínuo É uma coisa só Então De acordo com a legislação Os bairros são áreas específicas Que compõem o território Da sede do município De Cruz das Almas Então esses bairros São geograficamente Contíguos Ou seja Estão conectados Uns aos outros Formando uma área Contínua Tá Beleza Então tem denominação própria Ou seja Cada bairro tem o seu nome Aqui denominação própria Cada bairro tem o seu nome Representado meras divisões Geográfica dessas Então Os bairros Com seus nomes específicos Eles são considerados Simples divisões geográficas Da sede do município Ou seja São subdivisões administrativas Que facilitam a organização Né E gestão do local Beleza Mas tem uma autonomia política independente É facultado a descentralização Ou seja Facultado pode ser feito Como não pode ser feito Não é obrigatório É facultado A descentralização administrativa Com a criação Nos bairros de subsedes Da prefeitura Na forma da lei De iniciativa Do poder Executivo Beleza Vou colocar maior Aqui para você enxergar melhor Então aqui Ele está dizendo Que isso significa Que é permitido Né Ou é facultado Realizar a descentralização Administrativa A descentralização Envolve Transferir Algumas responsabilidades Administrativas E decisões Para níveis mais locais Como os bairros Né Então A descentralização Proposta É feita através Da Da criação De uma Subsede Da prefeitura Então essas subsedes Seriam escritórios Unidades Ou estruturas Administrativas Menores Localizadas Nos próprios bairros Então Ela Ela vai estabelecer Aqui Essa descentralização Administrativa Com a criação Das Subsedes Dos bairros Né Que deve ser Regulamentada Por meio de Uma lei Que ele fala aqui Na forma da lei Beleza Na forma da lei Então Além disso Essa lei Deve ser proposta Pelo poder Executivo Pelo poder Executivo Que é parte Do governo Responsável Pela implementação Das políticas E administração Cotidiana Então aqui ele vai falar Também Agora a gente vai falar Da divisão Administrativa Do município Então O município Poderá Dividir-se Para fins Administrativos Em distritos Em distritos A serem criados Organizados Suprimidos Ou fundidos Por lei Após consulta Plebiscitária Ou seja A população Que Vai ser consultada Aqui é o meio Do povo Exercer o seu poder De forma direta A população Diretamente Interessada Observada A legislação Estadual E o atendimento Aos requisitos Estabelecidos No artigo 12 Dessa lei Orgânico O artigo 12 Vai falar Dos requisitos Para a criação De um distrito Tá Então vamos por partes Aqui O município Pode se dividir Para fins Administrativos Né Então Essa parte Está estabelecendo Que a administração Do município Tem a prerrogativa De realizar A divisão Do território Em distrito Os distritos São subdivisões Administrativas Que podem ser Criadas Com o propósito De facilitar A organização E a gestão Local Então Eles são criados Organizados Suprimidos Fundidos Aqui ó Por exemplo Ele fala aqui ó Criados Organizados Suprimidos Ou fundidos Então ele pode ser Criado Ele pode ser Organizado Suprimido Significa Eliminar O Eliminar O distrito E fundidos Ou seja Unir um distrito Com o outro Beleza Então É Esse processo De criação Organização Supressão Que é a extinção Ou fusão De distritos É realizado Mediante a aprovação De uma lei Específica Essa legislação Definirá ali Os parâmetros Os procedimentos Para essas ações Beleza Então Após a consulta Plebiscitária A população Diretamente interessada Como ele fala aqui Então Antes de implementar Qualquer mudança Na divisão Administrativa A população Diretamente envolvida Nos distritos Deve ser consultada Por meio de Plebiscito Essa consulta Visa garantir A participação Democrática Da comunidade Afetada Na decisão Beleza Então Aí no final Ele fala que Observados a legislação Tudo isso daqui Aí você A gente vai Vai chegar nessa parte aqui Quais são os requisitos Para a criação Dos distritos Beleza Show de bola Então Aqui no parágrafo 1 A criação Do distrito Poderá efetuar-se Mediante fusão De dois ou mais distritos E serão suprimidos Sendo dispensada Nessa hipótese A verificação Dos requisitos Do artigo 12 Da lei orgânica Beleza Então Significa que Em vez de criar Um distrito Do zero É permitido Criar Um novo distrito Fundido Fundindo dois Ou mais distritos Já existentes Porque quando você Junta um com o outro Se torna um Então nesse caso Os distritos Originais Serão suprimidos Ou seja Deixarão de existir Como entidades Separadas Beleza Então sendo dispensada Nessa hipótese A verificação Dos requisitos Do artigo 12 Da lei orgânica Então nessa situação Específica De fusão De distritos A lei orgânica Ela dispensa A necessidade De verificar Os requisitos Estabelecidos Aqui No artigo 12 Então não vai precisar Ter esses requisitos Aqui Porque esses requisitos Já foram feitos Quando o distrito Foi criado Você vai fundir Um com o outro Não precisa fazer Tudo de novo Beleza Então é uma exceção Ao processo normal De criação De distritos Ok Show de bola Então aqui No parágrafo 2 Ele vai dizer Que a extinção Do distrito Somente se efetuará Mediante consulta Plebiscitária A população Da área interessada Então A eliminação Do distrito Aqui ele está falando Que a eliminação Do distrito Somente se efetuará Mediante consulta Plebiscitária Ou seja O povo tem Que ficar sabendo A população Da área interessada Beleza Então a extinção De um distrito Só pode ocorrer Após a realização Dessa consulta Plebiscitária O plebiscito A gente sabe Que é Uma consulta Direta à população Uma consulta Direta à população Afetada Na área Do distrito Em questão Ok Onde as pessoas Têm a oportunidade De expressar Sua opinião Sobre a extinção Do distrito O distrito Terá o nome Da respectiva sede Cuja categoria Será de vila Tá Aí é aqui Que a banca Pode te pegar O distrito Terá o nome Da respectiva sede Cuja categoria Será de cidade Tá Ela pode colocar Cidade Ela pode colocar Vila Ela pode colocar Bairro A mesma coisa Aqui em cima A sede Do município Dá-lhe o nome Tem categoria De vila Ela pode mudar Aqui também Tá Então presta atenção Nisso aqui O distrito Terá o nome Da representatividade Da respectiva sede Cuja categoria Será a De vila Beleza Aí aqui no artigo 11 Distrito é a parte Do território Do município Dividido para fins Administrativos De circunscrição Territorial E de jurisdição Municipal Com denominação Própria Então assim O município Ele é dividido Em Partes menores É o município A cidade O distrito O bairro E a vila Tá Então tem essa divisão Administrativa Dentro do município Até para você Poder administrar Melhor né Onde é o bairro tal O bairro tal É ali Pô O distrito O distrito Já é um pouco maior Do que o bairro Né E onde é Ah é ali Pronto Beleza A gente já sabe Que nesse território Aqui é o distrito E aqui já é um bairro E ali tem uma vila Então essa divisão Facilita a administração Beleza Então o distrito É parte do território Do município Dividido Papapá E de jurisdição Municipal Com denominação Própria Quer dizer isso aqui Né Isso aqui galera Isso aqui é muito É muito tranquilo Eu acho a lei orgânica Muito tranquila De entender Então o distrito Ele faz parte Integrante do território Do município De Cruz das Almas Tá Ele não é Uma entidade autônoma Beleza A entidade autônoma É só um município Né Toda entidade autônoma Tem Né No caso do município Todo município Tem uma prefeitura Tá E aí Como ele é um ente Federativo Aí ele tem autonomia Beleza Mas é uma divisão Administrativa Interna É uma divisão Administrativa Para facilitar Beleza Então ele é dividido Para fins administrativos De circunscrição Territorial E de jurisdição Municipal Que que é isso Tiago Pelo amor de Deus Então é assim Aqui a criação Do distrito Ele tem uma finalidade Administrativa Beleza Sendo uma forma De organizar E gerenciar O território Que Municipal Essa divisão Ela facilita A administração E a prestação De serviços Em áreas Específicas Até aqui Está tudo bem Com denominação Própria Então ela tem um nome Cada distrito Tem sua designação Ou seu nome próprio Que permite A identificação Única E facilita A referência Em cada área Delimitada Então para resumir Para resumir Essa definição Estabelece Que um distrito É uma subdivisão Administrativa Do município Criada com Propósitos Administrativos Circunscrita Territorialmente E sob jurisdição Municipal E tem sua própria Denominação Para fins de Identificação Ok? Show de bola Maravilha Aqui no parágrafo 1 Aplica-se ao distrito O disposto No parágrafo 2 Do artigo 9 Dessa lei orgânica Então onde é que está O parágrafo 2 Do artigo 9 O artigo 9 Está aqui Parágrafo 2 É facultada A descentralização Papapá Dos bairros Subsede Papapá Tá? Então aqui Aplica-se ao distrito Aquele Essa descentralização Aqui também Beleza? O distrito terá Aplica-se ao distrito O disposto No parágrafo 2 Do artigo 9 Dessa lei orgânica Ok? O distrito Pode se dividir Sem vilas De acordo Com a lei Então tem o distrito E dentro do distrito Tem as vilas As vilas É como se fosse Um monte de casinha Assim É bem menor É só um monte De casinha Assim É uma vilazinha Tá? Então o distrito Ele pode dividir-se ali Tem o distrito Ele vai dividir O distrito Dentro do distrito Ainda pode Dividir Pequenas vilas Né? Então você vê O todo é o município A cidade Tá aqui Dentro da cidade Tem os bairros Dentro dos bairros Tem os distritos Dentro dos distritos Tem as vilas Então sempre lembre Tá? É... O distrito pode Dividir-se em vilas Beleza? Sempre que você lembrar De vila Vai lembrar de distrito Beleza? Então são requisitos Para a criação De distrito Qual é o requisito? Tem que ter uma população Tem que ter uma galera legal Tem que ter um eleitorado Arrecadação Não inferiores A quinta parte Exigida para a criação Do município Então o município Ele tem Para você criar um município Tem que ter Essa mesma coisa aqui Né? População Eleitorado Arrecadação Então ele está pedindo A quinta parte Exigida para a criação Do município Tá? Tem que ter existência Na povoação sede De pelo menos Cinquenta moradias A banca vai colocar Sessenta Oitenta Cinquenta E um Cinquenta Quarenta e nove Ela vai mudar Tá? Tem que ter uma escola pública Para a galera Né? Se educar Legal Posto de saúde Porque se a galera Passar mal Tem que ter um postinho E um posto policial Porque se a galera For assaltada Tem ali a segurança pública Para impedir Beleza? Então essa é Os requisitos Para a criação De um distrito Ok? No parágrafo único Comprova seu atendimento Às exigências Enomenadas nesse artigo Como é que vai comprovar Isso daqui? Como é que vai comprovar Quanto tem de população Quanto tem de eleitorado Do arrecadação Vai comprovar com essas declarações Aqui ó A declaração do IBGE Né? O IBGE vai falar Quantas pessoas tem Né? Quantas pessoas tem lá Qual é o número Da populacional Tem que ter uma certidão Também emitida Pelo tribunal A área fazendal Vai verificar a arrecadação Dinheiro Grana Tem que ter a certidão Também pela prefeitura Né? Para comprovar a existência De uma escola pública Posto de saúde E policial Na povoação Sede Lembrar isso daqui É bom você dar Uma estudada Nisso aqui E você Escreve isso daqui E marca Porque Ela vai dizer Que a certidão Emitida pela prefeitura Só é para verificar As escolas E os postos de saúde Aí ela esquece De colocar a polícia Na povoação Sede Aí a questão Está errada Tá? Então ela vai tentar É assim Você tem Você sempre tem Que estudar Eu sempre estudo assim Você sempre tem Que estudar Como se você Fosse a banca Tá? Você estuda Como se você Fosse a banca Como é que a banca Ia trabalhar Em cima desse texto Aqui Então Por isso que é bom Você fazer questões Baseadas nas questões Da banca Beleza? Choribola Na fixação Das divisas Distritais Devem ser Ó Vou aumentar aqui Para você Enxergar melhor Na fixação Das divisas Distritais Devem ser Observadas As seguintes Normas Quais são as normas? Nas divisas Dos distritos Lá Que a gente Lê lá em cima Tem que ser Observadas As seguintes Normas Aqui Sempre que possível Serão evitadas Formas assimétricas Estrangulamentos E alongamentos Exagerados Beleza? Então aqui Formas assimétricas O que é a forma assimétrica? Está se referindo a evitar Que as fronteiras do distrito Tenham formas desiguais Ou irregulares Né? Estrangulamentos Refere-se ali A evitar áreas Onde as fronteiras do distrito Se estreitam De forma significativa Alongamentos Exagerados Indica a necessidade De evitar Que as fronteiras Do distrito Se estendam De maneira excessiva Né? Criando proporções Desequilibradas Beleza? Então essas diretrizes Elas têm como objetivo Garantir o que? Que as divisas Distritais Elas sejam definidas De maneira apropriada Do ponto de vista Geográfico Evitando configurações Que possam gerar Problemas práticos Ou desigualdades Territoriais Então isso contribui Para uma divisão Territorial Mais coerente E funcional Do município Beleza? Aí tem aqui Preferência para Delimitação As linhas naturais Como rios Cachoeiras Né? Facilmente Identificáveis Então aqui Ele está dizendo o seguinte Essa norma Ela indica Que sempre que possível A delimitação Das divisas Distritais Deve seguir Linhas naturais Como rios Montanhas Ou outras Características geográficas Facilmente Identificáveis Agora por que Que ela faz isso? Por que Que ela precisa Fazer isso? Porque a preferência Por linhas naturais Pode simplificar A demarcação E tornar as divisas Mais intuitivas Beleza? Então na ausência Dessas linhas naturais Né? Ele está falando aqui No No ponto 3 Na inexistência Das linhas naturais Utilização De linha reta Cujos extremos Possam Pontos naturais Ou não Sejam facilmente Identificáveis Então na ausência Dessas linhas naturais Ou seja Dos rios Das montanhas A norma Sugere a utilização De linhas retas Para delimitação Desde seus extremos Que podem ser Pontos naturais Ou não Né? Que sejam facilmente Identificáveis Então isso Contribui também Para uma definição Clara e identificável Das fronteiras Distritais Então essas diretrizes Visam promover o que? Uma demarcação Clara E compreensível Das divisas Distritais Utilizando Características Naturais Sempre que possível Para facilitar A identificação E evitar Contornos Complexos Que possam Gerar confusão Ou dificuldade Na gestão Territorial Beleza? Aí aqui ele fala Também que é vedada A interrupção Da continuidade Territorial Do município Ou distrito De origem Então essa norma 4 ela está Estabelecendo o que? Ela proíbe A interrupção Da continuidade Territorial Do município Ou do distrito Original Então isso Significa o que? Que ao delimitar As divisas Distritais Deve-se evitar Criar Fragmentações Partes Do território Que impeçam A continuidade Física do município Ou distrito De origem Então isso Geralmente é feito Para manter A integridade E coesão Do território Aqui no parágrafo único As divisas Distritais Devem ser descritas Trecho a trecho Salvo para evitar A duplicidade Nos trechos Que coincidem Com os limites Municipais Então as divisas Distritais Devem ser descritas Trecho a trecho Salvo Para evitar A duplicidade Nos trechos Que coincidirem Com os limites Municipais Então esse parágrafo Ele está Indicando o que? Que as divisas Distritais Elas devem ser descritas De maneira detalhada Segmento Por segmento No entanto Existe uma exceção Para evitar A duplicidade Na descrição Nos trechos Que coincidirem Com os limites Municipais O que isso significa? Que em partes Onde as divisas Distritais Coincidem Com os limites Do município A descrição Pode ser simplificada Para evitar Redundância Então essas normas Visam garantir o que? Que a demarcação Das divisas Distritais Seja feita De maneira Consistente E que a continuidade Territorial Do município Ou distrito Original Seja preservada Evitando Interrupções Desnecessárias Beleza? Aí aqui no artigo 14 Ele vai dizer Alteração De divisão Administrativa Do município Somente pode ser feita Quadrionalmente No ano anterior Aos das eleições Municipais Então a alteração Dessa divisão Só pode ser feita A cada 4 anos Então a alteração De divisão Administrativa Do município Só pode ser feita Quadrionalmente No ano anterior A divisão administrativa Do município E o artigo 15 Ele fala que a instalação Do distrito Faça-se Aperante o juiz De direito Da comarca Na sede Do distrito Então Ele está dizendo Ele está determinando Que a instalação De um distrito Ocorre perante O juiz De direito Da comarca Na sede Do distrito Então isso Esse artigo Fornece Orientações Específicas Sobre o time Das alterações Na divisão Administrativa E o processo Formal Para a instalação De distrito Em cruz das almas Beleza? Show de bola Então Hoje a gente Fica por aqui A gente vai falar Das competências Privativas Na próxima aula Que é uma aula Muito legal Tá? É muito tranquilo Eu vou te dar Um bisu Para você aprender Aqui como é Que você grava Porque são muitos A competência privativa São muitas Mas eu vou te dar Uma dica Que você vai ficar Maravilhado E você não vai Nem precisar Ler isso daqui Tudo Claro Eu sugiro Que você faça A leitura completa Pelo amor de Deus Então você vai me culpar Depois Então faça A leitura completa Mas existe um Um macetezinho Para você gravar Porque a A competência privativa É exclusiva do município Não é mais de ninguém Aí ele vai falar Aqui embaixo Que existe a competência comum Aí a competência comum É É do município Da união E dos estados Então todos os entes Federativos aqui Estão reunidos Nessa competência Então ela é até menor Tá? Então na próxima aula A gente vai te passar Esses macetes aqui E aí você fica ligado Se inscreve no canal Para você ficar ligado Quando a gente postar Uma aula nova E show de bola Tá bom? E não esquece Se você quiser adquirir o material Ah Tiago Eu não gosto de comprar Coisa pela internet Eu tenho medo De colocar meus dados lá Não tem problema Meu whatsapp Vai ficar aqui embaixo Tudo que tem lá Você pode comprar Comigo também Ou com a minha equipe E você vai ser direcionado Para alguém Tá bom? Muito obrigado Pela atenção de todos Aquele abraço E tchau Tchau